Música 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 Que cacau! E aí, você vai cagando aqui! Vou falar inglês, I speak! Gosto! Que bebe é foda, cacau! Que bebe é foda, cacau! Que bebe é foda, cacau! Se ele mexer, joga água dele, tá? Assomra água, pode assombrar! Era água! Que bebe é foda, cacau! Ok, tudo certinho! Que bebe é foda, cacau! 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 Vou entrar nessa cortina... E essa cortina subir e ela descer, Mas antes eu vou fazer algo muito doido, Fica bem ali! Olha a que há um subida nessa noite, já! E agora? Cuidado do meu caracinho Fura, doc Mas eu não sei o que eu vou fazer isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.